O Labor Med possui instalações modernas e agradáveis, garantindo a satisfação de seus clientes e conta com excelentes profissionais, oferecendo agilidade e confiança em análises. Labor Med Nessa época do ano é tradicional o início das dietas. Para começar é importante o acompanhamento com um profissional de saúde, um médico ou um nutricionista que pode orientar melhor sobre essa dieta. É importante também, antes de começar, fazer exames laboratoriais. Aqui no Labor Med nós realizamos, por exemplo, o hemograma para saber como está o estado geral do corpo, a glicemia, que é muito importante para o início de qualquer dieta, e também hormônios, como os hormônios tiroidianos, que podem interferir na perda ou no ganho de peso. Então, se você vai começar uma dieta agora, é importante pensar sobre isso, sobre esses exames que você deve fazer. Aqui no Labor Med nós temos também exames como o da resistência à insulina, que é avaliado a glicose, a insulina e o cálculo do Roma. Esse exame permite avaliar a resistência à insulina, e isso tem sido muito discutido ultimamente. E é muito importante saber sobre essa dosagem. Tem também um exame que chama Leptina, que é dosado naqueles casos onde o paciente tem um acúmulo maior de gordura no corpo e não consegue eliminar esses quilos a mais. Então, temos várias opções disponíveis de exames que devem ser feitos antes do início da dieta. Procure um médico da sua confiança e inicie essa dieta com responsabilidade. O Labor Med possui instalações modernas e agradáveis, garantindo a satisfação de seus clientes e conta com excelentes profissionais oferecendo agilidade e confiança em análises. Labor Med O Labor Med